Muita chuva aqui na região pessoal, ruas completamente alagadas e essa chuva, segundo a previsão do tempo aqui, é chuvas até início do ano de 2022. Acompanhe o vídeo aí, tamo junto. Estou numa rua aqui do distrito completamente alagada, está intransitável, tanto pedestres como automóveis não estão passando por conta dos alagamentos. Está sendo muito grande aqui na minha região. Segue o vídeo aí, tamo junto. Esses alagamentos aí pessoal, é na Vila Joerana em Leos Bahia. Essa vila é uma vila de pescadores, fica às margens da BA001. Está totalmente alagada, tem algumas pessoas já desabrigadas. A chuva invadiu algumas casas aí. A chuva não para de cair na região e infelizmente tem muitas pessoas já desabrigadas. É pessoal, muitas pessoas já desabrigadas aqui por conta das chuvas. Por conta dessa chuva pessoal, eu estou sem a minha propriedade. Eu tenho uma fazenda no município do Maraú. E como as estradas lá estão todas intransitáveis, por conta das chuvas, vários viachos transbordaram. E aí o deslocamento, ou seja, para mim poder entrar na propriedade não tem como. E segundo a previsão, é de mais chuva aqui para a nossa região. No finalzinho já desse vídeo, vocês vão estar acompanhando aí. Algumas cidades aqui do sul da Bahia que estão totalmente alagadas. Pessoas já desabrigadas. E infelizmente pessoal, a chuva causou danos em várias cidades aqui no estado. E saibam que chuva é benção, chuva é coisa boa. Olha pessoal, em casa está completamente alagada aqui. Muita chuva mesmo, muita chuva aqui na base. Para vocês terem uma ideia, a previsão é de mais chuva para a nossa região. E a segunda previsão é, vamos entrar o ano de 2022 chovendo. E a chuva não para. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal e que se inscreva, compartilhe nossos vídeos. Seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. A chuva aqui não para. Vai ter vídeo de diversos aqui. Que leva informação, conhecimento e entretenimento para você. Segue a gente também no Instagram pessoal. Nosso Instagram é mundocompartilhado.oficial. Tamo junto aí. Acompanhe o vídeo até o final. Deixe nos comentários aí como está a sua cidade aí. E qual é a previsão de chuva para a sua cidade aí. Tá bom? Segue o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Acompanhe o vídeo até o final aí. Tamo junto. A chuva aqui foi tanta, pessoal, que alguns moradores tiveram que fazer buracos nos muros para a água passar. Porque a quantidade de chuva foi tamanha que alagou completamente algumas casas. E por conta disso teve que fazer alguns buracos nos muros. A defesa civil, pessoal, de cada cidade já está em alerta máximo. Está centro de prontidão para qualquer emergência. Está atendendo a população. Olha aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas brigadas aqui, ó. Algumas casas já totalmente alagadas. As ruas completamente alagadas aqui, ó. Olha aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. E aí, pessoal, já está deixando pessoas desbradas aqui, ó. Obrigado.